Daí galera que adora um desconto. Hoje o assunto é para você que adora tomar um cafezinho. Aquele aroma delicioso de café passado inconfundível, e maravilhoso. Melhor ainda é poder experimentar formas e sabores diferentes em uma dessas cafeteiras elétricas. É sobre isso que vamos falar hoje. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta desses modelos. As cafeteiras elétricas são aparelhos que fazem o seu café de forma rápida e prática. Possuem diversas funções adicionais que vão tornar sua experiência de tomar café muito interessante. Mas para isso você tem que ficar atento a escolher uma modelo de cafeteira. O primeiro ponto é que tipo de café você deseja usar. Elas usam desde o tradicional, em pó, em cápsulas, sachê, e até em grãos torrados. Ainda existem cafeteiras que trabalham com mais de um tipo de café ao mesmo tempo. Outro ponto importante é o reservatório. Tanto do que vai água quanto de L8. Muitos modelos possuem espumador de leite, e são capazes de preparar caputinos, latas, chocolate quente e outras bebidas. Agora que você viu quantas opções pode ter uma cafeteira, confira as melhores à venda do mercado. Começamos com a Britânia, CP15. Se você busca uma opção bem legal e que seja barata, a CP15 é uma ótima alternativa. Ela possui filtro permanente e sistema corta-pingos. Seu visual é básico, porém muito atraente. Para deixar seu café quente por mais tempo, ela conta com uma placa de aquecimento. Seu reservatório de água possui graduação para indicar o nível necessário, e sua jarra tem a capacidade de 600 ml. É um modelo bem básico, e pelo seu preço não se pode exigir muito, mas como pontos negativos destacamos que ela não é bivolt e também não possui uma jarra muito grande. A próxima é a, Oster, 4401. A Oster, 4401 chega recheada de funções, e faz uma grande quantidade de café de uma vez. Sua jarra é de 1,5 litros e seu filtro é permanente, podendo ser removível para limpeza. Falando em limpeza, ela possui uma função que faz isso para você, bastando acrescentar água no reservatório e esperar a mágica acontecer. Este modelo é programável, então você pode ajustar o temporizador com até 24 horas de antecedência, podendo programar para o horário que você acorda todos os dias. Além disso, ela conta com diferentes intensidades, o que é bom para quem gosta de variar entre um café mais forte e mais fraco. Infelizmente esse modelo não é bivolt. Além disso, outro ponto negativo é que ela acaba ocupando um bom espaço na sua cozinha, além disso é consideravelmente pesada. A terceira da lista é a, Nescafé do Tegusto Mini M.E. Pode soar meio estranho, mas e se você tivesse uma cafeteira que não trabalhasse apenas com café e seus derivados? Este modelo é multi-bebidas e vale oferecer uma ótima versatilidade. Você pode preparar bebidas quentes ou geladas, chás. Além disso, ela possui cápsulas de bebidas exclusivas da marca Nestlé, como a chocolatado Nescau ou chá gelado Nestlé. Sua programação é bem simples e intuitiva. Suas cápsulas possuem marcação em traços, simbolizando a quantidade de água que você precisa colocar para cada tipo de bebida, marcação que também está presente na parte superior do aparelho. Como esse modelo só trabalha com cápsulas, o ponto negativo vai para a falta de compartimento que armazenam as cápsulas usadas, algo que está presente em outros modelos concorrentes. O quarto modelo é o, Expresso e Mundial Coffee Criam Premium. Uma boa opção para quem gosta de café expresso. Este modelo possui um bico vaporizador que é usado para esquentar o leite e deixá-lo bem cremoso. Graças a isso é possível preparar variações como caputino ou latte machiato. Este modelo prepara café em pó, ou sachê, tanto mais variedade para o consumidor escolher qual comprar. Sua bandeja é removível e facilita a limpeza. Esta cafeteira conta com regulagem de água e café, para diferentes intensidades. Seu reservatório é de 2 litros e ela prepara 2 xícaras simultaneamente. Os pontos negativos desse modelo é que além de não ser tão compacta, ela não conta com muitas funções de programação. A quinta opção é a, Philips Wellita R7546. Uma das melhores cafeteiras para quem precisa fazer mais que apenas um copo de café por vez. Este modelo possui 900 watts e de potência, então seu café ficará pronto em instantes. Sua jarra é de 1,2 litros, feita de inox e térmica, então além de resistente manterá seu café quente por um bom tempo. Você não precisa se preocupar em desligar seu aparelho, já que ela conta com desligamento automático. O ponto negativo é a falta de um timer programável, que é encontrado em muitos modelos concorrentes. Além disso, infelizmente esse modelo não é bivolt. A sexta opção é a, Cafeteira Expresso, 3 Corações Barista. Quer um modelo um pouco mais moderno? Essa cafeteira possui painel sensível ao toque e 6 receitas já programadas, sendo elas, café expresso, lungo, caputino, machiato, latte cremoso, e leite quente. Seu reservatório de leite é removível e tem selator de espuma. Além disso, é uma cafeteira bem versátil já que trabalha com café em pó, sachê, ou em cápsula, com reservatório para as cápsulas usadas. Seu reservatório de água tem a capacidade de 1,3 litros e o de leite 500 ml. Os pontos negativos são, falta de um temporizador e não ser bivolt. A última da lista é a, Cafeteira Nespresso, Inícia, Arotino 3. Um modelo bem compacto e com design bonito, para ser uma peça de destaque na sua cozinha. Essa cafeteira funciona com cápsulas e é uma ótima opção para receitas que vão leite, como caputino, lattes ou chocolate quente, graças ao seu arotino para fazer espuma de leite. Ela possui um reservatório de 700 ml e outro para as cápsulas usadas, então não precisa se preocupar em sempre ter que estar pegando a cápsula usada e jogar no lixo. Além disso, ela possui desligamento automático após 9 minutos e modo stand-by após 30 minutos sem utilização. É um produto econômico, já que possui um modo de economia de energia. O ponto negativo deste modelo é que não é bivolt, além disso e o reservatório não ser dos maiores. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do cupom mestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo.